Se tu é da geração Z, se tu é da geração Y, se tu é da geração não sei de que, não ponha culpa no sistema, não ponha culpa no aparelho. Tem uma coisa que nem sociólogo, nem psicólogo, que não é cristão não compreende. Tu tens uma natureza carnal e diabólica, que só quem aquieta essa fera dentro de você é Jesus Cristo reinando na tua vida. E essa fase da juventude, que é conturbada, eu sei de vocês, olha pra cá, que eu não sou louco, eu sei que o jovem tem uma fase conturbada. Eu fui jovem, porque tem irmão que pensa, ah o pastor não entende, esses pastores tudinho que estão aqui entendem, sim ou não? Porque nós somos homens, nós tudinho, tem irmão que pensa, ah o pastor já é um velho, é velho, mas é carne do mesmo jeito. Sim ou não? Pronto. Tu é casado? Tu quando jovem tu namorou? Tinha desejo? Pronto. Tinha ou não tinha? É assim que eu estou dizendo. É porque tem irmão que fica, o pastor não me entende. Um dia desse um jovem chegou lá pra mim, com um monte de problema e fazendo um bocado de coisa. Ele disse, pastor, eu sei que o senhor já é da velha guarda. Eu disse, não irmão, não é de velha guarda, eu sou é da nova guarda. Não tem esse negócio de velha não. Mas o senhor não me entende, eu entendo irmão, eu sei, olha, eu sei o que é tudinho em vocês. Eu sei que além de estudar, eu vivi o universo de vocês também, meus irmãos. Tem moça aqui que ela é tranquila, tem moça que ela, na igreja, ela é uma mocinha tranquila, ela é calma, porque é do temperamento dela, é da natureza dela e é do ambiente dela. Tem mocinha que já é assanhadinha, não é assim? Ela não pode ver um rapaz na igreja, que ela já passa, vou pegar ali um copo d'água, não é assim? É uma sede grande. Mas tu não tá errada não, irmã, deixa eu te aconselhar, tu não tá errada não. Porque cada uma tem um talento, tem um dom. Sim ou não? Tem irmã que ela é o seguinte, ela tá aqui na igreja, ela é assim, um culto todinho, né? A moça é a jovem, ela tem a postura, né? Nós abrimos. Esse culto, né? Ela fica, em teu nome. Aí tem outra, né? Nós abrimos. Mas não é errada não, é porque a bichinha faz parte da natureza dela. Paulo diz que cada um tem um? Tem um dom. Tem rapaz que ele é o seguinte, ele chega na igreja, a moça faz o Senhor, irmão, não é assim? Ele diz, faz o Senhor, irmão, como é que está? Ele não dá nem as horas. Aí a irmã diz, mas ele é frio, não é assim? É a natureza dele. Tem jovem que na hora que chega uma irmã, diz, epa, é nova. Jesus tá na casa, não é assim? É ou não é? Tá errado? Ei, olha pra mim aqui, tá errado? Me diga, mocidade, tá errado? Pronto. Tá errado, não. Tudo que vocês pensarem aí, porque tem irmão que olha... Olha, como é teu nome? É o... É pastor, né? Pastor Gil Desi. Tem irmão que olha pra gente, é pastor Aurora. Aí pensa que a gente não viveu. Esses negócios que vocês, tudinho, essas coceiras, esses desejos, essas loucuras que vocês têm, nós tudinho tivemos. Sim ou não? Hein? Não. Aí hoje tem pastor que ele é de idade, ele diz, meu jovem, se comporde. Aí Jesus tá dizendo, lembra que tu vivia subindo em pé de pitomba, rapaz? Não é assim? Porque às vezes nós queremos dar esse moralismo pros jovens, sim ou não? O jovem fica até com medo de falar com a gente. Pastor, eu tô com esse problema aqui, veja bem, meu santo. Isso é carne. Isso é carne. E olha o diabo, não é assim? Você tem que ter cuidado com você. Pronto. Um dia uma irmã entrou no gabinete, aí disse, pastor, meu Deus do céu, eu tô pra morrer. E eu olhando pra ela, ela disse, eu tô com angústia tão grande, uma depressão, olha a minha mão. E eu disse, olha a minha também, eu tô do teu jeito. Pega a minha também, que eu tava do mesmo jeito. Ela disse, ah, pastor, o senhor tá aí assim também. Como é que o senhor vai orar por mim? Ele disse, nós dois, eu oro por ti, tu ora por mim. E nós sai vitórios. Olha pra cá. Vocês sabem qual é o maior problema nosso? É que a gente pensa que esses jovens, vocês que estão aqui pulando, clarificando, vocês tão deem carne. O apóstolo de São Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 7, ele diz assim, os que têm desejo da carne, se vê que não aguenta, faz o quê? Por que que ele não diz, vão orar? Me diga, vamos lá, vamos lá, jovem. Olha pra mim aqui, por que que ele não diz, vocês que estão com esse desejo? Se você pegar no original, a palavra fogo é subir. Tá lá no texto, eu não vou entrar nesse detalhe aqui hoje. Mas no original, fogo é subir. É por isso que tem mocinha que anda, meu Deus, eu quero logo o meu Jesus, não é assim? Mas olha pra cá, ele diz, se vê que não aguenta, tira uma campanha de oração. Foi assim? Como foi que ele disse? Ah, como foi? Casa. Casa o quê? Casa. Porque só tem uma coisa que freia esse teu desejo descontrolado. Não é jejum, não é campanha, não é festa, é só a mulher. E do homem, é a mulher, e a mulher para o homem. Se vê que não aguenta, faz o quê? Casa. Mas olha pra cá, pastor, mas e aí no meio dessa luta, o que que eu faço? Pra esse fogo não me derrotar. Aí o homem está dizendo, eu vos escrevi, filhinhos, os pecados já foram perdoados. Olha pra mim aqui, juventude, olha pra mim. Se tu fores orar, olha pra cá. Se tu dobrares o joelho e tu começar a orar, Pai Celestial, Deus Eterno, eu estou aqui porque eu quero a tua graça. Eu quero teu espírito. Aí lá vem na mente. Sim, mas agorinha, tu estava pensando. É assim ou não é? É assim ou não é, pastor? Aí tu já perde a graça na oração. Não é assim? Aí tu quer entrar pra sacrificar o corpo. Regras pesadas. Jijum. Aí quer até se bater. Um dia um jovem chegou pra um pastor de idade. Aí disse assim, pastor, eu não aguento. É um fogo. Eu estou pra morrer. Tem hora que a vontade é de cortar, pastor. Aí o pastor, se tu não faça isso, não. Faça isso, não. Tu vai ficar do outro partido. É assim? Faça isso, não. Faça isso, não. Isso é dom de Deus. Tem irmã que chega, pastor, uma irmã que chegou pra mim. Pastor, por que que eu sou assim? Porque Deus te fez. Não é assim? Deus te fez. Aí tem irmã que tem mais hormônio, tem problema. Tem essas irmã que tem, não é assim? Tem delas que é desse jeito. E eu não vou entrar nessa parte biológica. Mas as irmãs, sabe, tem irmã que entra aí no período da menopausa. Ela só fica se abanando. Tem outra que não sente nada. É ou não é? Então olha pra cá. Quando tu for exorar, aí lá vem um diabo. Tu se lembra naquele dia que tu estava lá atrás do pé de manga. Aí, na hora que vier, tu diz, eu me lembro satanás. Eu tenho desejo satanás. Mas eles estão reprimidos aqui. E eu estou andando, é no Espírito de Deus. Gálatas 5,16. Andai em Espírito. E não cumprireis o quê? Olha pra cá. Tu tem pecado perdoado, mas tu ainda é carne. Tu tem pecado perdoado, tu tem o Espírito Santo. Tu é do marcha, tu é do manto. Mas tu é carne. Sim ou não? Mas aí tu tem a carne. Lá vem um desejozão. Aí pronto. Aí vai passando uma jovem e tu diz, meu Jesus. Eita pai. Mistério. Não é assim? Aí dá vontade logo. O jovem, vocês sabem o que eu estou falando, jovem. Não vou explicar aqui porque é gravado. Mas vocês sabem o que eu estou falando. Agora lá vem um desejozão. Não é assim? Aí vai... O vulcão vai explodir. Aí de repente tu olha e diz, Espírito Santo. Me ajuda. Quando eu penso que estou fraco. Aí tu chama ele. Aí lá vem ele. Aí ele entra dentro de tu e pisa. Te aquieta. É assim. Ele baixa o teu fogo na mesma hora. É por isso que você precisa ser cheio do...